A trajetória atlanticana ainda, a semifinal pra frente pra conquistar a BH Cup 2015. Um oferecimento, a nossa parceria com o Colégio Rui Barbosa. Você vai ver agora como foi a semifinal. Como foi a semifinal, Vibrantinho? Não lembro não, viu? Não lembro não? Não. Estou com a memória, é meio... Foi no sábado, o Atlético empatou com o Cruzeiro no tempo normal, 1 a 1. É infantil aqui que essa categoria no Mineiro foi muito equilibrada. Cruzeiro, Atlético e América, com jogos muito bons, são três grandes equipes. São futuros aí, né? E o gol do Cruzeiro, jogada ensaiada ali, a bola bateu. Gol, assim. Depois, queixo no ombro. É, é. Queixo no ombro. Na disputa de pênaltis, o Atlético venceu por 4 a 2. Treinar melhor esses meninos, hein, Vibrantinho? É lógico, né? Mas aí vale muito também o emocional, né? Pode ir, pode se fazer, pode se não. Não, a turma é muito nova e chega ali e a responsabilidade é grande demais. A formação deles continua ainda, não é só por causa do problema. Lembrando que a Rumba Bosa BH Cup é a Sub-15, né? Realmente, a corotada é o quê? Infantil, né? Olha, se o Thiago, que é o da seleção brasileira na Copa, fica chorando, sentado, saindo da bola, o menino desse aí tem o direito de fazer o que quiser. Aí, semifinal, então, o Atlético classifica-se e pegou na final o Flamengo, que tinha eliminado o Grêmio. Aí, na final, foi o que foi aqui, Dada, acompanha com a gente. É só alegria, Leuzinho, é só alegria. Foi na toca da Raposa 1, uma competição muito bem organizada, né, Vibrantinho? Isso. Mas o Cruzeiro sempre foi muito organizado, né, Léo? E aí, no tempo normal, houve o empate em 2 a 2. E é bom essa categoria, ter essa competição, Léo, que é quando os meninos estão sendo preparados para o juvenil. E, normalmente, muitos ficam pelo caminho, porque desses 25 aí do grupo, uns 10 vão sobrar, porque o infantil já é 16, 17 anos. Então, é bom para o técnico poder avaliar quem fica. E outra coisa também é o seguinte, parabéns a essa garotada, mas tem que continuar estudando o Grêmio, tem que continuar respeitando os pais, sem violência. Agora, uma coisa, Leuzinho, que eu fico impressionado com esses meninos, é o exemplo que eles dão de amor à camisa. É bonito demais. Ali não teve pega para o goleiro Flávio, não, né, Dada? Não teve, não teve, não. Eu achei que dava, viu? Não, não dava, não. Mas foi um chute forte. Foi forte. O primeiro gol do Atlético foi do Alejandro. E o Flamengo venceu por 2x1 até o finalzinho. O Atlético soube aproveitar dos pênaltis, né, Dada? Porque ganhou a semifinal e a final nos pênaltis. Na capacidade, na categoria. Aí o segundo gol do Flamengo é sorte também, né? Não, categoria. Até esse ponto o Flamengo vencia e conquistava o título. Mas aí, Dada, no finalzinho... Que bobeira ali na marcação. É, mas o Flamengo não soube segurar. Olha só, passa errado ali, ó, na defesa. E aí o Atlético vai acertar bem, ó. Olha o drible que aquele menino deu. Olha que coisa linda. Hélio fez o gol do empate que levou a disputa de pênaltis na final da BHC. Que bobeira, gente. E olha o 17 com a mão na cabeça, né? O da combate que ele fez. Disputa de pênaltis. Cobranças alternadas. Hélio, Stóquio, Carlos Manuel e Pedro Paulo converteram para o Atlético. E o Alejandro Dada ganhou o troféu de artilheiro da BHC. Em 2015, 7 gols. Esse garoto, vou apelidá-lo. Máquina de fazer gols. E aqui é 17 que deu o passo errado ali. Como eu estava dizendo, vai ser difícil ali para o Juvenil. E é a segunda derrota consecutiva do Flamengo nas finais da BHC. Parabéns aos organizadores. Em nome do Adriano, a gente parabeniza os organizadores da BHC. Rui Barbosa, BHC. Está aí a festa atleta em plena toca da Raposa Unha.